Se um dia Eu vivi Procurando uma Resposta Hoje eu posso Te ouvir Quantas vezes Eu tentei Encontrar a tua Face Hoje eu posso Te ver Mas O pecado Que em mim Existia Me impedia De te Encontrar Hoje eu posso Te ouvir Hoje eu posso Te ver Hoje eu posso Te encontrar Senhor Jesus Se um dia Eu vivi Procurando uma Resposta Hoje eu posso Te ouvir Quantas vezes Eu tentei Encontrar a tua Face Hoje eu posso Te ver Mas O pecado Que em mim Existia Existia Me impedia Me impedia De te Encontrar Hoje eu posso Te ouvir Hoje eu posso Te ver Hoje eu posso Te encontrar Senhor Jesus 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 Se inscreva. Se inscreva.